O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Eu vim lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer a divisão. Pois daqui em diante, numa família de cinco pessoas, três ficarão contra duas, e duas contra três. Ficarão divididos o pai contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, O Evangelho de hoje, nos traz uma afirmação, meio constrangedora, Estamos aqui no Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículo 51. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a guerra? Vós pensais que vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer a divisão, ou em outras traduções, eu vim trazer a guerra, eu vim trazer a espada. E nós poderíamos nos perguntar então, o que significa isso? Jesus, que é o rei da paz, falando que ele não veio trazer a paz, mas ele veio trazer a divisão, ele veio trazer a espada, ele veio trazer a guerra. Pois bem, primeiro, é importante que nós compreendamos este texto no seu contexto. Isto é, o contexto geral, é o que? Jesus está dando instruções aos seus discípulos, que vão sair em evangelização, por várias cidades. Então, Jesus está dando instruções gerais. Está dizendo, aonde eles devem ir, a quem eles devem instruir primeiro, o que eles devem dizer, e preparando, preparando-os para alguma recusa, alguma perseguição, que eles podem receber por causa da palavra. Afinal de contas, Jesus diz, eis que eu vos envio como ovelhas em meio aos lobos. Então, Jesus sabia que os discípulos iriam encontrar recusa, iriam encontrar barreiras. Então, Jesus já vai advertindo-os de que essas dificuldades acontecerão. Então, esta frase aqui, ela deve ser entendida nesse contexto. E eu gostaria de ler este texto do capítulo 12 de São Lucas, em correlação com o mesmo texto no capítulo 10 de São Mateus. São Mateus vai falar a mesma coisa. Foi um ensinamento tão forte de nosso Senhor que ficou impresso que ficou impresso em todos eles. Lucas, que depois, quando fez a sua pesquisa, quando fez a sua compilação, colocou por escrito. E Mateus, que provavelmente viu e ouviu, viu Jesus dizendo e ouviu Jesus, ouviu as suas palavras. Pois bem, vocês podem pegar lá em Mateus, no capítulo 10, a partir do versículo 34 em que Jesus diz não julgueis que vim trazer a paz à terra. Vim trazer não a paz, mas a espada. Eu vim trazer a divisão entre o filho e o pai, entre a filha e a mãe, entre a nora e a sogra. Então, é mais ou menos a mesma afirmação que nós encontramos aqui no Evangelho de hoje no capítulo 12 de São Lucas. Meus irmãos, esta palavra ela era de alguma maneira constrangedora para os judeus da época. Por quê? Porque eles esperavam que o Messias traria a paz, que o Messias traria a congratulação, isto é, que os que os povos, que as nações viveriam em paz. Afinal de contas, o Messias traria o shalom de Deus, a paz de Deus. E Jesus diz, olha, eu vim trazer a paz, mas esta paz que vocês estão esperando não é para agora. A paz que eu hoje trago é uma paz inquieta, é uma paz do acolhimento de Jesus que é a nossa paz. E saibam que por causa de mim a divisão acontecerá. Isto é, quando numa casa alguém em mim acreditar, acontecerá a divisão, porque embora eu seja a paz, haverá aqueles que não vão querer aceitar esta paz. Meus irmãos, esta palavra de nosso Senhor, ela é muito atual, porque nós podemos experimentar na nossa própria vida, isto é, quando uma pessoa aceita Jesus, aceita o Evangelho, aceita os seus ensinamentos, aceita viver de acordo com a vontade de nosso Senhor, haverá aqueles que se levantam para contradizer, para contrariar, para até mesmo perseguir, imaginem aqui, nos locais em que o nome de Cristo é explicitamente perseguido, e em que os discípulos de Cristo são mortos por causa disso, mas nós não precisamos ir para os países de maioria muçulmana, em que isso está hoje acontecendo, nós podemos ver hoje aqui no nosso país, por exemplo, na nossa cidade, na nossa família, quando você resolve levar a sério de verdade os ensinamentos de Cristo, você é rechaçado, você é excluído, você sabe, e eu acredito que a grande maioria aqui já percebeu, que se você quiser viver como cristão, como católico de verdade, levando a sério todo o ensinamento de Cristo, você vai angariar inimizades, tente você na sua família, por exemplo, falar com tranquilidade, mas com clareza, de que o sexo deve ser vivido dentro do casamento, de que aí você sabe que o seu sobrinho, a sua sobrinha, tem um namoro em que um dorme na casa do outro, ora, se um dorme na casa do outro, vocês sabem o que está acontecendo, pois bem, se você disser isso, você já será visto com antipatia, tente dizer com toda a educação, mas com toda a clareza, que a missa dominical é algo essencial para a vida do cristão, do católico, de que ele precisa, de que ele tem uma obrigação de participar dominicalmente da santa missa, ora, vão dizer que é exagero, de que não precisa de tudo isso, se você disser que isso é pecado, se você falar a respeito da necessidade da confissão, se você falar, pronto, aí pior ainda, se você falar a respeito da pecaminosidade do pecado, desculpe, a pecaminosidade do pecado, pleonasmo, se você falar a respeito da pecaminosidade das práticas homossexuais, as pessoas vão achar você intolerante ao máximo, e nosso Senhor diz, se você amar mais a sua paz do que a mim, você não é digno de mim, então meus irmãos, eu não estou dizendo a vocês, que vocês devem sair em batalha, e em discussão, e em briga, com os familiares, com os amigos, com os conhecidos, mas nós precisamos estar dispostos a perder os amigos até, por causa de nosso Senhor, porque muitas vezes, a nossa atitude é de um irenismo, irenismo é uma heresia, em que busca a paz a todo custo, de um pacifismo, e o cristão não é irenista, o cristão não é pacifista, o cristão ele vai tentar conviver bem com seus irmãos, mas sem negociar os seus valores, e o cristão vai tentar em todas as ocasiões possíveis testemunhar o nome de Cristo, mesmo que isso lhe atraia inimizades, problemas, dificuldades, porque ele não se ama mais do que a Deus, diz aqui Mateus capítulo décimo versículo trinta e sete, quem ama mais seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim, então você ama mais a Deus até do que a sua própria vida, até do que a sua própria segurança, até do que a sua própria paz, meus irmãos, nós precisamos estar dispostos a viver esta palavra, a levar a sério esta palavra, aplicar na nossa vida esta palavra, porque às vezes, não poucas vezes, nós somos muito indiferentes no nosso dia a dia, isto é, nós perdemos oportunidade de falar a respeito do nome de Cristo, porque nós não queremos problema, então é porque nós somos tão indiferentes, é porque o nosso silêncio é culposo, que muitas vezes, não poucas vezes, o mal prospera, então meus irmãos, nós precisamos pedir a Deus que Ele ponha este fogo, sobre o qual Jesus fala no Evangelho de hoje, eu vim lançar fogo sobre a terra, e que fogo é esse que o Senhor está falando, é o fogo da caridade, é o fogo do Espírito Santo, é o fogo do amor, que leva você a ter uma caridade tão grande, ao ponto de você desejar o bem daquela pessoa, a salvação daquela pessoa, mais do que até a sua própria tranquilidade, é o fogo do Espírito Santo, é o fogo do amor, é o fogo da caridade, que leva você a amar mais a Deus, do que a sua própria vida, de modo que você diz, não, eu quero fazer aquilo que agrada Jesus, eu quero abraçar toda a vontade de Jesus, eu quero fazer toda a vontade do meu Deus, e dentro das minhas possibilidades, propagá-la o máximo possível, se você for perseguido, se for caluniado, se você sofrer chacotas, se as pessoas zombarem de você, ah, você é carola, ah, você é igrejeiro, ah, você você não vai se importar, por quê? Porque a sua alegria é amar nosso Senhor no concreto da sua vida, mesmo que isso atraia dificuldades, por fim, essa afirmação de nosso Senhor, quando Ele diz, quando Ele pede uma dedicação absoluta, isto é, por que é que eu devo estar disposto até mesmo a sofrer represálias, por causa de Cristo, por que é que eu devo estar disposto até mesmo a perder a minha vida, por causa de Cristo, por quê? Vai dizer aqui em Mateus capítulo décimo, versículo trinta e sete, quem ama mais, seu pai e sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim, meus irmãos, essa é uma afirmação quase que escandalosa, nenhum rabino na época de Jesus Cristo ensinou isso, nenhum rabino ousou pedir isso, como assim? Quem ama mais seu pai e sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim, quer dizer, quando as pessoas às vezes, isso aqui muitas vezes não é um questionamento nosso, mas se vocês pegarem os livros de teologia, sempre tem uma pergunta, Jesus sabia que era Deus? ora, é óbvio que Jesus era Deus e sabia que era Deus, porque isto que ele está pedindo é próprio de Deus, como assim? Quem ama mais seu pai e sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim, ou ele era um louco megalomaníaco que queria ser amado mais do que todos, ou ele é Deus, que precisa ser o centro das nossas vidas, de modo quem ama mais seu pai e sua mãe, quem ama mais seu irmão ou sua irmã, quem ama mais seu filho e sua filha, sua esposa ou seu esposo, ou quem ama mais o seu emprego e seus negócios, ou quem ama mais a si mesmo, mais do que a Jesus, não é digno de ser seu discípulo, quem ama mais a sua paz e a sua tranquilidade, mais do que a Deus, mais do que a Jesus, não é digno de Jesus, que hoje então meus santos, neste evangelho, nós peçamos a Deus nessa santa missa, no silêncio da nossa oração, que nós peçamos caridade, que nós peçamos que este fogo arda no nosso coração, que nós sejamos cristãos de fato, ao ponto que estejamos dispostos a pagar o preço caso seja necessário pela nossa fé, que nós percamos a tranquilidade, que nós percamos a nossa paz, que nós percamos os nossos bens, que nós sejamos motivo de chacota, mas que nós não percamos a nossa fé, que nós estejamos dispostos a experimentar até mesmo a guerra, a perseguição, mas que nós não renunciemos a nosso Senhor, que a Virgem Maria, aquela em cujo coração a maior caridade ardeu, aquela em cujo coração a caridade era ardente, que ela interceda por nós, para que a caridade seja ardente também nos nossos corações, de modo que nós cristãos católicos sejamos mais missionários e apostólicos, mesmo que com isso nós tenhamos que sofrer alguma perseguição ou alguma contrariedade, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.